A Casa Metropolitana do Direito da FMU recebeu a doutora Clara Ante, que palestrou sobre as relações internacionais entre o Brasil e o continente africano. Tanto os países africanos como os países da América Latina estão vivendo um processo novo, então eu acho que a gente não tem nada para ensinar, a gente tem sim coisas para compartilhar, especialmente nos programas sociais, nas políticas públicas. E, por exemplo, qual é a diferença das políticas públicas que foram adotadas no Brasil nos últimos 10, 12 anos e outros momentos ou outros países? É que o governo tomou como responsabilidade sua fazer o combate à pobreza e à fome. Então, esse é o diálogo principal que nós do Instituto Lula temos mantido com muitas autoridades da África, com pessoas de organizações sociais, com partidos. A gente tem conversado muito sobre isso. Para sair da pobreza, tem que haver uma decisão de incluir os pobres no orçamento. Traz assuntos que são pertinentes ao curso e que muitas vezes não dá para discutir na sala de aula. Então, a Clara Ante, que fez a palestra hoje, é uma pessoa experiente, participou da cúpula do governo Lula, principalmente nas relações do Brasil com a África. Então, acho que ela trouxe uma experiência própria, que é diferente da experiência do professor. A gente achou que o potencial aqui é grande, gostei muito, o pessoal é animado, bate palma, grita e tal, é muito legal. Matei um pouco de saudade, porque eu trabalho num lugar bastante pequeno e fechado. Foi muito bom, eu acho que é um potencial importante. Relações internacionais abrem muito a mente, os olhos das pessoas, desde que as pessoas queiram, evidentemente. Mas só o debate que é feito aqui com os alunos e para os alunos, já propicia uma visão e uma preocupação muito grande. E eu acho que isso faz bem, faz bem pensar, faz bem se interessar e faz bem lutar. Assista a outros vídeos na página da FMU no YouTube. Até a próxima! Tchau! Tchau!